E salve, salve galerinha do Unbox em Geral, tudo bem com vocês? Bora fazer mais um unboxing no nosso canal e lembre-se de dar uma força pra gente aí se inscreve no canal, curte os vídeos, pergunta, comenta, eu procuro responder todo mundo aí e vamos que vamos. Galerinha, comprei um negócio que eu nunca tinha visto, na verdade eu tinha visto uma vez na internet, não dei muita bola e agora deu uma esfriada aí no tempo, né? Eu falei, cara, deixa eu ver se eu arranjo um negócio desses aí pra ajudar e tem a cara, tem a cara da minha mulher, bicho. Geralmente a gente tá aqui no frio e ela senta no sofá pra assistir uma TV ou um filminho, tá sempre com uma cobertinha e tal e eu falei, cara, vou comprar esse negócio pra ela que eu acho que vai ser legal, que ela vai gostar. Alguém já sabe do que eu tô falando? Sim ou não? Se vocês tiverem uma ideia, chuta aí, galera. Depois eu pergunto pra ver quem que acertou, hein? Vamos lá, vamos lá. Cara, eu achei isso muito legal, existem vários modelos diferentes, mas eu fiz questão de comprar esse daqui porque, quer ver, ó, deixa eu mostrar pra vocês, taranã, 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 vou ver se vocês vão gostar, ó. Fiz questão de comprar esse cara aqui porque ele é da Zona Criativa e a Zona Criativa é uma marca, cara, ô Zona Criativa, manda uns produtos pra mim aí, vai. É uma marca interessante que eu gosto de comprar as coisas deles que eles têm umas dimensões bem legais e geralmente são coisas geek e tudo mais e que eu acabo comprando, sabe? Tipo, eu tenho vários copos do Homer, canecas e tudo mais. É bem legal do Simpsons, né? E eu achei isso aqui legal, cara, ó, a única coisa que eu não gostei é que vem meio aberto aqui o saquinho, tá? O saquinho é aberto numa parte. Mas o que eu achei legal isso aqui é aqueles cobertores com mangas, cara. Já ouviu falar disso daí? Alguém já ouviu falar disso daí? É um cobertor com manga, na verdade você coloca ele, você veste ele, né? Ele parece um roupão mais comprido e veste pra ficar no sofá. E eu achei isso aqui bem legal, cara. Ó, assim, não estando, não reclamar, mas reclamar, a única coisa que eu não gostei aqui é que tá bem surradinho aqui essa capinha aqui, dá a impressão que tava guardado faz tempo aí, né? E tem dois modelos que eu achei especificamente da Zona Criativa, que eu achei interessante. Um deles, tem vários modelos, né? Mas tem dois, um deles é esse aqui de onça, né? De oncinha e o outro de zebrinha. Em homenagem à novela, que temos aí a Juma, né? Que vira onça e tudo mais, eu comprei esse de oncinha pra dar pra minha dona onça, né? Pra minha Juma, né? E cara, eu achei bem legal isso aqui. Eu vou entregar pra ela, eu tive falado de fazer o unboxing com ela me auxiliando, pra ela já aproveitar e vestir e me servir de modelo pra vocês. Mas ela não gostou muito da ideia, não, ela é um pouco tímida. Então eu vou ficar fazendo aqui o unboxing pra vocês sem ela ver. Cara, achei bem interessante, ó. Assim, você pega aqui o negócio, ele é bem quentinho mesmo, ele é bem gostoso, né? E ele vai ter aí o lugar de você passar as mãos, né? Então assim, se você parar pra pensar, é um roupãozão, né? Mais comprido. E você vai colocar a sua manga lá, vai vestir ele e ele vai te deixar quentinho no sofá. É legal, cara. Achei bem interessante, porque o lance da coberta, quando você põe a coberta, né? Que é a manga dele aqui, não. Quando você coloca a coberta, a coberta vai se atrapalhar. Você não consegue pegar alguma coisa, comer uma pipoca e tudo mais. Agora com esse daqui, você veste praticamente a coberta, né? E você vai ficar quentinho no seu sofá. Beleza, galera? Eu vou deixar o link pra vocês. Ah, quanto que eu paguei? Deixa eu ver se eles trouxeram aqui, se eles mandaram a nota fiscal. Mas eu lembro que não foi, foi coisa na ordem de 50 reais que eu paguei isso daí, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Aqui, ó. Mais legal ainda. Tá aqui na mão aqui, ó. Paguei 43 reais. Frete grátis, Shopee, né? É o da Solteiro de Inverno, né? Ah, e legal é o seguinte. De modelo onça, né? Tem uns que são de casal. Então, assim, ele é grandão. Ele tem duas mangas, uma de cada lado, pro casal ficar sentado juntinho, aquecidinho no sofá. Ó, selinho da Zona Criativa. Então, a marca deles lá. Achei bem legal, viu, galera? Valeu bem a pena. Vou entregar de presente aí pra dona onça e ver o que ela vai achar, se ela vai gostar. E, com certeza, toda vez que eu vejo ela no sofá com a cobertinha, agora eu vou ver ela no sofá com a cobertinha de manga de onça. Beleza, galera? Um abraço, então, pra vocês. Deixo o link depois pra vocês aí. Até mais. Tchau.